Aquele cafezinho não pode faltar E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como todo mundo sabe, o Lewandowski provavelmente vai ser o melhor do mundo Junto com aquele time do Bayern de Munique que atropelou todo mundo que aparecia na frente E os números do Lewandowski não tem pra ninguém, cara, na moral Eu tava torcendo muito pelo Neymar, mas o Lewandowski fez uma temporada impecável Junto com aquele time do Bayern de Munique que, cara, que time que era aquele? Imagina a próxima temporada desse time junto com o Lewandowski Meu Deus do céu Pera aí que eu sei que você deve estar um pouco perdido falando no Tix O que você tá falando sobre o Bayern de Munique, a Bundesliga, sendo que o vídeo não é sobre isso Bom rapaziada, o pessoal do OneFootball pediu pra mim falar aqui no início do vídeo sobre a Bundesliga Agora, o porquê? Eu não sei o porquê Eu quero que vocês comentem aí o porquê que eles pediram pra mim falar aqui no início do vídeo Bom, eu não sei o que que foi Se você não abaixou o aplicativo do OneFootball, baixa aí que esse final de semana vai ter uma novidade gigantesca no aplicativo Então baixa aí, é de graça, pega essa Android E não esquece de comentar o porquê que eu tô falando isso aqui no início do vídeo Eu não sei o porquê Bom rapaziada, o vídeo de hoje eu quero reagir a um canal que eu acho que é português, eu não sei Mas muita gente em Portugal pediu pra mim reagir Que se chama Majinbi, acho que é assim que fala, Majinbi Eu não sei se eu tô pronunciando certo Bom, basicamente é um canal de tutorial O cara faz tutorial de todo tipo que você imaginar Eu acho que é o melhor professor de tutoriais do YouTube Eu nunca reagi a esse canal, nunca vi ele Mas só por ver os títulos e as thumbnails eu já imagino que Meu Deus do céu Não vai fazer sentido nenhum Porque, ó o título de um vídeo Tutorial 5, como dormir É isso que vocês ficam pedindo pra mim reagir, né? É... Bom, vamos ver, né? Vocês pediram pra mim reagir, vamos ver O canal é bem antigo, tem alguns vídeos de 7 anos atrás Porém tem alguns vídeos... tem dois vídeos novos Então a gente vai ver um vídeo antigo e um vídeo novo pra gente dar uma olhada O primeiro de todos eu quero ver junto com vocês O tutorial como beber água de 7 anos atrás Eu não sei o que ele vai fazer Vai pegar um copo de água e fazer isso daqui É só... tem 7 minutos de vídeo só fazendo isso Então vamos reagir, não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se não for inscrito E me seguir nas minhas redes sociais, meu Instagram tá na descrição aí Bora lá então Vamos ver o primeiro vídeo dele postado em 2000 E duas Espera aí que eu tô um pouco... Aí pronto 3, 2, 1 e... Go! O tutorial do dia a dia Como beber um copo de água Faz de café porque eu não sei beber café Direto eu derrubo É assim ó Olá Bem-vindos ao meu novo sistema de tutoriais Estes irão no ajudar em coisas do seu dia a dia Isso que é um professor De forma fácil e eficaz Obrigado Melhorando a sua performance Sem mais demoras Incrível Vamos dar início ao primeiro tutorial Como beber um copo de água Opa, achou o copo? Ele deu uma olhadinha assim pra procurar Tem que fazer um tutorial como achar um copo de água também né Porque... Ah ele bebe muito rápido cara Eu não vou conseguir entender Você tem que beber devagar pra mim entender o tutorial O primeiro passo é sem dúvidas adquirir um copo Existem dezenas se não centenas de modelos de copos diferentes Eu acho que não vale Mas este é sem dúvida aquele que recomendo Simples, ergonómico É até um design experienciado Vamos querer enchê-lo de água Encontre a torneira mais próxima Dependendo da sua região né Porque tem região onde não dá pra beber água Da torneira Verdade Direto eu faço isso, você acredita? Nossa, eu vou beber água Morde o fundo do copo Que eu tô achando que tá virada Desta forma, molha a sua mão E tem praticamente Zero água dentro do copo É, não dá pra matar a sede Vamos tentar da maneira correta Tá Ah, agora encheu Caraca, é fácil assim Como podem verificar Resultou O copo encontra-se com água Atenção Quando estiver na fase de encher o seu copo Certifique-se Que nenhum outro produto Derrame E contamine A sua água Acontece isso direto, cara Esse cara é incrível Antes de continuarmos Gostaria de lhe dar uma informação útil Ah Basicamente O corpo humano É em dois tubos Um Para respirar Ele não vai mandar uma desse Vem vai E outro Para ingerir Alimentos sólidos Líquidos Gas Aqueles com palas Mais espessos Assim de Pesco Por exemplo Maçã Ou beira Não se engane E ingira a sua água Pelo tubo respiratório É verdade Não pode? Pois isso levará-lo A engasgar-se Mantenha-se A beber água Pelo tubo de Ingerimento O cara é um gênio Só isso que eu tenho para falar Ingerição Uma dica importante Que costumo dar Tem a ver com Precisamente A inclinação da cabeça Ah, tem que beber água inclinada? É, porque eu já tenho que beber água assim Para trás Há medida que inger a água É difícil Eu não tinha pensado, cara Ah, você vai bebendo Você vai inclin... Ah, mano Não cometa o erro Ah, galera Eu vou parar aqui Porque eu já aprendi demais Vamos ver outro vídeo Cara, eu tinha que ter visto Esse vídeo há muito tempo, velho Eu faço tudo errado, cara Tudo errado Entendeu? Eu estou bebendo café aqui Mas depois, às vezes, eu bebo água E não pode Não pode Ter que ser um copo daquele jeito Tá, rapaziada A gente já viu um pouco Do primeiro vídeo De sete anos atrás Eu tinha que ter visto esse vídeo antes Porque ele ajuda demais Ele tem alguns tutoriais aqui Se vocês quiserem Eu faço uma parte 2 Se agir em outros tutoriais dele Mas Ele tem como abrir uma porta Como assobiar Perguntas e respostas Sei lá Como dar um passo bem Como dormir Como fazer abdominais Como usar máscara E como telefonar Eu vou assistir o Como usar máscara Porque a gente está no meio de uma pandemia E o vídeo é mais recente A gente já viu o antigo E vamos ver o novo Então vamos lá Já coloquei aqui no 00 Eu não sei se ele gravou É, quer dizer Ele gravou recentemente, né? Porque ele não ia gravar um vídeo De sete anos atrás com a pandemia Senão ele ia viajar no tempo, né? Então vamos lá 3, 2, 1 e go Tutoriais do dia a dia Tutorial 130 Não é 130 não Não é? Ele pulou Ah, ele pulou Entendi Estamos Estamos A meio de uma pandemia viral Estamos Causada por um organismo Muito pequenino Que se desloca através do ar E uma vez Um vírus por pessoas Neste caso Por habitantes Da província do Wuhan Na China Tem um enorme potencial Tem que explicar tudo Está certo Este organismo Tão aterrorizador Tem o nome de Morcego E estará na origem Da transmissão Não é morcego Não é morcego? Covid-19 Aos seres humanos Existem várias maneiras Mano, ele está querendo rir Não é possível A cara dele E hoje Vamos aprender uma delas O que vamos aprender A usar máscara Vou falar para vocês Que tem gente Que precisa muito Ver um tutorial desse Fica com o nariz de fora É, faz esse negócio Esse tutorial faz muito sentido Tem que fazer um tutorial Como usar máscara de óculos E não embaçar óculos É usar uma máscara Tá, agora é o passo a passo Vamos lá A teoria implícita É que o vírus Corona Covid-19 Se transmite Através Ele fala o nome Que são emitidas E absorvidas Pelo orifício Local E narinal Estas partículas Contaminadas Desvobem A ideia Não está conseguindo assistir Galera Não está conseguindo assistir Para vocês A verdade Que há não Pendurou A bloquear Estas partículas Tanto do lado Do emissor Contaminado Como da parte Da vítima Inocente O primeiro passo Consiste em Adquirir uma máscara E o que eu recomendo Faz sentido É Comprá-la Diretamente Na fonte Na loja Dos chinenses Não se esqueça Que antes de Entrar em qualquer Estabelecimento Comercial Necessita de colocar Uma máscara Estou concluindo E se ainda não tiver Uma Dirija-se a uma Destas lojas Dos chinenses Vá até ao balcão E faça O seu pedido Pode ser Em português Ou em mandarim Ah Tem essa duas opções E se não sabe como Eu ensino Já vou botar a máscara De novo Ah chega rapaziada Estou até tocando Meu despertador Eu gostaria de comprar Uma máscara Se faz Por favor Vai falar mandarim Ah não Rapaziada Vou deixar o vídeo Aqui Vamos Nossa Não dá pra acompanhar Mas não dá Mano As coisas Vocês perdem Vem ver Qual que é Qual que é Não Mas vocês lerem O cara Agora parando Toda a ironia Que eu tava fazendo Porque eu fiquei O vídeo inteiro Fazendo ironia O cara É um gênio Porque ele fez Umas coisas Tão bestas Tão bobas Que a galera Curtiu demais Que viu demais O canal dele Apesar de ter parado Um bom tempo Não sei o que aconteceu Ele viajou no tempo Porque ele fez um tutorial Sete anos atrás Tutorial número seis Aí ele postou Há quatro semanas Esse da máscara Tutorial número 132 Então eu acho que ele Eu acho que ele tava postando Mas não Na cabeça dele Ele é um humor bobo De tão bobo que é Que você fala Mano Não é possível Não é possível E dá risada Porque é tutorial de como beber água Tutorial de como abrir uma porta O da máscara ainda não faz sentido Porque tem gente Que não sabe usar máscara ainda Fica assim uma máscara O tutorial também Como telefonar Que ele postou Há duas semanas Esse também eu preciso Porque Meu irmão Eu não consigo falar no telefone Dá uma vergonha Nem com parente Eu consigo falar Imagina com os outros Sensacional Se vocês quiserem uma parte dois Pra gente ver outros tutoriais dele Vocês comentem Qual que vocês querem Que eu reaja aqui Bom Vocês pediram pra mim reagir Então estamos aqui Reagindo a ele Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar A novidade que vocês acham Que vai acontecer aí Final de semana Pelo OneFootball Mas é isso então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever na canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Não esquece de comentar aí Ideias de vídeo também Muito obrigado E tchau